Estamos no segmento Garrado! 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 Eita, tá levando! Não, vai me estipular não, vai me combater Eita, porra! Hahahaha Eita! Primeira batida, primeira batida Ali, pega ali, pega ali, vai! Aí já foi, pegou Eita, meu irmão! Hahahaha Já foi, parceiro! Morreu, morreu! Hahahaha Aí! Aí galera do Rockfish, ó Isso aqui, ó Isso que é Rockfish aí, ó Aí, ó Uh! Charutou a isca, cadê? Charutou a isca, bota a menina ali, vamos, vamos Tem mais aí Eita, galera do Rockfish! Bota aí, bota aí, vamos bater mais lá, pô! Vamos bater lá! Eu vou bater! Eu vou bater! Eu vou bater!